Nós queremos promover um diálogo com a cultura. Vamos te ajudar a reconhecer o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade. Você está ouvindo o Prisma Podcast. Fala pessoal, bem-vindos ao Prisma Podcast. Eu sou o Lucas Pegoraro e estou aqui junto com o meu outro parceiro do Prisma, Daniel Câmara. E aí, Dani, beleza, mano? Fala, Lucas, beleza? Tudo bem, gente? Beleza, e juntos nós vamos entrevistar e conversar aqui, fazer um bate-papo aqui com um convidado muito especial. A gente vai falar hoje sobre pobreza. E o nosso convidado é o Matheus Ortega. Fala, Matheus. Bom ter você aqui com a gente. E aí, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu, gente. O Matheus, ele é escritor. Ele acabou de lançar um livro pela Thomas Nelson, Economia do Reino. E ele também é artista e mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Tá certo isso? Tá certo, né? Tá certo. E ele trabalha desde 2010 com projetos sociais em lugares como Piauí, Haiti e Namíbia. E, enfim, a gente vai conversar aqui um pouco. Matheus, queria que você falasse um pouco sobre você antes da gente começar a nossa conversa sobre o tema. Mas fala um pouco da sua história e por que esse tema da pobreza é tão importante e relevante pra você. Beleza. É um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que o principal ponto de convergência que a gente tem é uma paixão pelo reino de Deus. Como que a gente pode fazer a diferença nesse mundo. Eu sou um cristão desde o berço. Desde cedo eu tive contato com missões, meus pais missionários. Mas, assim, eu tive uma conversão muito forte com 16 anos. Quando eu fui... Tive uma experiência forte com Deus pessoal. E comecei a buscar. Buscar entender qual que era o meu chamado, qual que era a minha vocação, qual que era o meu espaço. Sempre amei países e relações internacionais e todo esse esquema. E aí, quando... A minha experiência forte com o tema da pobreza foi depois que eu me formei. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Política, economia, relações internacionais. Mas quando eu me formei, eu tava desempregado. Deu tudo errado. Todas as entrevistas que eu fiz deram errado. E aí eu me vi numa situação em que... Eu tive que chegar nessa situação pra falar, Deus, eis-me aqui. O que o senhor quer de mim, então? Já que tá tudo dando errado. E aí, cara, assim, eu caí de paraquedas. Porque eu fui chamado pra ir pra uma viagem pro Haiti. E lá no Haiti, eu me deparei com uma situação de pobreza extrema. Depois do terremoto de 2010. Que morreram 300 mil pessoas, mais de um milhão de desabrigados. E foi nesse ambiente, né? Que eu encontrei a vocação da minha vida. Que é lidar com esse tema, tanto da riqueza quanto da pobreza. Mas principalmente em como que eu, como um cristão, Eu não posso trazer uma resposta pra esse problema. Que é um problema que eu tenho certeza que fere e machuca o coração de Deus. A Bíblia tem muitos relatos que mostram como Deus, ele se incomoda, né? Com a opressão, com a injustiça, com a pobreza. E esse incômodo de Deus é muito passado pelos profetas, né? A gente vê muito em Isaías, em Miqueias, passagens falando assim, Cuide do pobre, cuide da viúva, cuide do órfão. E isso também se expressa no Novo Testamento. Então é uma coisa que eu sei que tá no coração de Deus. E eu tenho buscado entender esse coração de Deus pelos pobres, pelos carentes nesse estado. Então, desde que eu tive essa experiência, essa viagem, Aliado a algumas outras viagens missionárias, experiências, Isso tem queimado no meu coração. Então eu fui estudar esse tema, fui lá pra Londres estudar desenvolvimento E comecei a trabalhar nesse setor, nessa área. Até chegar hoje na organização, que hoje eu trabalho, Que é a C40, que atua com o desenvolvimento sustentável de cidades. Então hoje eu tenho essa profissão nesse meio, E o meu coração tá queimando por fazer alguma coisa nesse mundo Que possa revelar o reino de justiça de Deus. Uau! Muito legal, cara! É como... Só uma curiosidade, assim. Então, é muito legal que meio que a sua vocação, Aquilo que tá queimando no seu coração, Se encaixou muito com aquilo que você faz como trabalho, né? Que a gente às vezes até poderia dizer assim, trabalho secular, assim. E como é pra você, assim, tá dentro dessas organizações Que não necessariamente tem visões e valores do reino? Como é encarar tudo isso com essa perspectiva do reino Dentro dessas organizações variadas e com pessoas diversas, assim? É, cara, eu... Foi uma jornada pra chegar até aqui, né, cara? E eu lembro quando eu tava estudando, as pessoas falavam Relações internacionais, você não vai ter emprego. Você não vai ter aonde trabalhar. Porque é uma área muito... É... Muito ampla, né? Mas, cara, Deus tem conduzido o meu caminho. E... E hoje eu me sinto... Eu sinto que eu tô cumprindo o meu papel, Que é de ser uma ponte Entre a igreja e o mundo. Então, construir essa ponte Tanto pra igreja ser relevante no mundo Quanto pro mundo ensinar princípios importantes Que as pessoas aí no mundo estão trazendo E na minha profissão eu aprendo muita coisa legal Princípios de liderança Princípios de... Até de equidade, de redução de pobreza De cuidar de necessitados E coisas que a ONU, que o Banco Mundial, estão tratando há anos Você tem muita experiência E a gente pode trazer esses elementos Pra gente aprender também como igreja E crescer como igreja Então, eu acho que essa ponte É o que me motiva de estar nesse meio Às vezes eu tenho que engolir uns sapos Terríveis Eu fiz viagens É... Viagens com... Vice-prefeito, com prefeito E eu tive essas experiências políticas Com essas pessoas E eu vi muita coisa zoada Teve uma viagem que eu fiz pra Londres Que o cara na viagem Ele só ia pra balada Então, assim Um político de uma cidade grande do Brasil Que eu levei pra uma missão Pra fazer um monte de conexões De negócios, de economia E o cara só queria curtir ir pra balada Então eu já tive que engolir muitos sapos nesse meio Política é um meio complicado Esse meio de desenvolvimento, de economia Mexe com muito dinheiro E muito poder, né? Então, é complexo Mas a minha alegria é poder estar nesse meio Como um cristão E essa é a minha alegria Porque a gente ouve muita gente falando, né? Sobre o cristão estar nas esferas da sociedade Mas pra chegar nesse lugar Não é fácil, cara É o caminho árduo E você tem que estudar, às vezes, até mais do que o outro Porque o cristão Ele não tem Ele não tem um elemento Que é o elemento de puxar o tapete Já eu tenho menos possibilidade de crescer Porque eu não vou usar da antiética Pra crescer na minha carreira Então, eu preciso ser ainda superior no meu conhecimento E ainda mais eficiente Ainda mais produtivo Pra dar certo no trabalho Então é complexo É difícil Mas poder chegar à posição De ser relevante Numa organização internacional Com os meus princípios cristãos É o meu prazer Poder trabalhar com isso todo dia Muito bom, Matheus Isso que você está falando aí Conversa muito Até com uma das nossas ênfases no prisma Que é a questão da presença fiel De como que o cristão Desde onde está Às vezes, nem Estando no topo Das esferas Ou exercendo uma posição Necessariamente de domínio Simplesmente estando Exercendo a sua vocação Exercendo o seu trabalho Em cada área Onde ele estiver inserido Ele está lá como um cristão Que nem você falou Está lá como Um representante do reino Trazendo aquilo que de bom Há no mundo Na cultura Pra dentro da nossa missão Mas também Representando o reino No mundo Dentro disso que você falou Você falou que O que foi O gatilho Pode ser Nós podemos dizer assim Da sua vocação Foi uma experiência no Haiti Com a extrema pobreza E conversando sobre isso Eu queria até perguntar pra você Como que a gente pode Alguns insights Algumas coisas Sobre Falar algumas coisas Sobre a condição Da desigualdade Da pobreza Hoje no mundo Especificamente no Brasil Nesse contexto De pós-pandemia De crescimento Da extrema pobreza A gente tem visto isso Galopando no Brasil Principalmente nesse ano Quais são as perspectivas Você dentro dessa área De desenvolvimento econômico Que nós podemos ter Como cristãos Diante desse problema Legal, cara Primeiro eu queria falar Sobre o que você disse De ser relevante Na sociedade Como cristão Eu lembro de uma aula Que eu participei Do Zé Al Machado Que é um pastor Professor Um cara muito top E eu lembro que ele falou Isso marcou minha vida Ele falou que O que o cristão O que precisamos hoje no mundo É uma revolução De integridade E, cara A minha vida até aquele ponto Eu posso dizer que foi Uma frase que mudou minha vida Porque até aquele ponto A minha vida era O meu propósito maior Era relevância Ou seja Eu queria ser relevante Para o reino de Deus Depois daquela frase Eu falei, cara Relevância sem integridade É irrelevante E aí eu falei Cara, integridade É superior à relevância Porque se eu sou íntegro Eu sou relevante Só por ser íntegro Porque eu posso ser Uma dona de casa Eu posso ser Uma empregada doméstica Eu posso ser Não importa Se eu sou íntegro Isso já reflete a Cristo De uma forma muito relevante Então, essa questão Da integridade É muito legal Porque não importa Qual é a profissão Qual que é a área Qual que é o negócio Se o meu coração É inteiro O Fernando Pessoa Fala isso no poema dele Seja inteiro Se eu sou inteiro Íntegro Isso já revela A quem eu sou Se eu tenho Deus no coração Revela a Deus Então eu acho isso Muito legal A questão não é o status Porque tem algumas profissões Que tem mais status Tipo ser um médico Ser um advogado Aí você é um grande cristão Porque você está lá curando pessoas Não Qualquer profissão Se você é íntegro Você pode revelar a Cristo Da mesma forma Então Fazendo esse Esse comentário Vamos para o ponto Da pobreza Tem alguns dados Que eu acho que é importante Falar Porque Muita gente que eu converso E fala sobre esse tema Diz assim Não Na verdade Não tem problema Você ter Desigualdade extrema Porque tem gente Que está trabalhando Para ganhar recursos E outros Não trabalham tanto Não ganham tanto Para mim Esse argumento Não funciona Porque eu acredito Que a gente vive Estruturas iníquas Nesse mundo O mundo é caído Então Ele Por si só Já tem Uma iniquidade Uma desigualdade Inata a ele E o que isso significa? Significa que a gente Não vai encontrar sistemas humanos Que vão resolver o problema Porque o problema É humano Então O que é esse problema? Um problema Que a gente tem Eu vou dizer de dois Tem muitos Mas eu vou dizer de dois A pobreza e a desigualdade A pobreza é a carência Do necessário Para sobreviver Para subsistir Não estou falando De pobre No sentido de Que eu não tenho dinheiro Para comprar um carro Estou falando de pobre No sentido de que Eu passo fome E tenho mal nutrição E tem cerca de 800 milhões De pessoas Vivendo no mundo assim Sem comida na mesa Então É um problema sério Do mundo Que a gente vive hoje E o problema da desigualdade É o seguinte A gente Nos últimos 200 anos Dobrou a expectativa de vida Do ser humano Ou seja Melhorou A qualidade de vida Hoje no mundo Se a gente for comparar Os anos 1800 Você vê esses grandes nomes Beethoven Os caras viviam 30 anos 40 anos Hoje as pessoas Vivem muito mais Tem acesso a água Acesso a esgoto Tratável Acesso a infraestrutura Então o mundo Assim Aparentemente melhorou Mas Como você ainda tem 800 milhões de pessoas Vivendo Na extrema pobreza A desigualdade Aumentou Muito Então você tem Pessoas vivendo Em muita riqueza E pessoas vivendo Em muita pobreza Então tanto O fato absoluto Da pobreza É um problema Quanto Essa diferença enorme É um problema Porque se eu Se eu Sou um cristão E tenho a visão cristã Eu Vou ter que considerar Que a diferença Muito grande É um problema Porque eu não estou Suprindo a necessidade De quem está Com um problema Sério Que é Passando fome Morrendo de fome Então isso gera Um problema Para a gente Como um cristão Vivendo isso Na minha própria pele Lá no Haiti Isso gerou uma crise Em mim O que que eu faço Se eu ganho Meu salário Tenho meu trabalhinho Tenho meu carro Tenho minha vidinha Tem gente morrendo De fome Cara O que que eu faço A gente diz E aí que surge Todo esse meu anseio Por buscar entender Sobre esse tema Ainda mais com a pandemia Como você falou No Brasil Eu vi uma matéria Que falava que agora São cerca de 27 milhões De pessoas no Brasil Abaixo da linha da pobreza Que é cerca de 246 reais por mês Se for considerar por mês Então isso é Tem 27 milhões De brasileiros Vivendo com menos De 246 reais por mês Ou seja Cara É muita gente É muita gente Vivendo muito mal No nosso próprio país E aí eu fiz uma enquete Até no Instagram No Instagram Economia do Reino E eu perguntei Para as pessoas Você já teve acesso A extrema pobreza? E por incrível que pareça Metade das pessoas Falaram que não Só que onde a gente está Tem morador de rua Qualquer pessoa Que não tem nada Então na verdade A gente tem sim Acesso A extrema pobreza Praticamente todos os dias Na nossa frente Então Aí cara Trazendo esse cenário Meio mórbido E meio triste Meio dramático A questão é O que eu faço Diante disso? O que eu posso fazer Diante disso? Mas antes de entrar No que eu posso fazer Eu deixo que vocês Refletirem aí Sobre tudo isso que eu falei Nossa Mas é Essa Eu confesso Assim que Por viver em uma Grande cidade Pelo horizonte Uma das Uma cidade Que é a capital Que é referência Dentro do estado Isso é uma traulitada E tanto Para mim Porque Realmente a gente percebe É A extrema pobreza A gente passa Por ela O tempo todo Não tem como Eu fazer o trajeto Da minha casa Para o meu trabalho Ou qualquer Sem ter esse contato Com pessoas Em situação de rua Até com Próprias Comunidades E tudo mais Isso é um Confronto Para a gente Como cristão Estar adiante De tudo isso E saber Lidar com Essas crises Que estão Espalhadas por aí Cara Você Eu fico Você foi falando Assim Porque a gente Sabe desses dados Mas no dia a dia Assim A gente não para Para refletir Tipo Você falou Acho que 24 milhões De brasileiros Em extrema Pobreza 27 Perdão Cara É muita gente Eu imagino Para você Não dá um senso De angústia Porque você está Trabalhando nisso Tudo Mas assim Parece que você Nunca supra a demanda Como é para você Esse senso De incapacidade Impotência Essa é a palavra Cara Acho que Hoje eu estou Com 33 anos Quando eu tinha Os meus 18 20 Eu falava Para todo mundo Que eu queria mudar O mundo E eu lembro Dos mais velhos Olhavam para mim E falavam Não sabe de nada E tipo É porque Eu acho que Todo ser humano Vive E passa por Uma crise Da impotência Em algum momento Da vida Você vai Olhar para si mesmo E vai perceber Que você não consegue Resolver tudo E eu acho Que isso é até Importante É um processo De maturidade Importante Primeiro Porque a gente Precisa depender de Deus A gente não resolve Tudo sozinho E segundo Porque Realmente A gente é Uma sociedade Individualista Até Para fazer coisas boas Eu posso dizer Isso por experiência Própria Cara Eu fui muito Individualista Nos últimos Anos Da minha vida Achando que Na minha carreira Na minha vocação Fazendo propósito De Deus Na minha vida Eu iria cumprir O que eu tinha Para fazer Nesse mundo E agora Que eu estou Refletindo E pensando Que não Se eu não vivo O reino de Deus Está entre nós Não adianta nada Eu ser um indivíduo Super íntegro E relevante A gente falou de integridade Mas aí Além da integridade Vem essa questão Da comunidade É o cristianismo É comunitário Então A minha Insignificância Meu sentimento De impotência Ele Que nem um rio Ele desboca Ele vai Para o mar E o que é o mar É a comunidade Então Na comunidade Eu encontro respostas No indivíduo Eu encontro Mais crises Então se eu internalizo Tudo isso Cara É punk Cara Legal 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 que eu sinto Que tudo que você Está falando É muito pé no chão Sabe É muito A nossa vida E muito real Das crises Que todos nós passamos E Antes de entrar De tipo Tá bom Qual a nossa Resposta cristã Para isso Você falou No início Sobre que Deus Importa com a pobreza Que Deus se preocupa Com isso Você pode Você já estudou Bastante sobre isso Você pode discorrer Sobre um pouco Sobre o que Deus Pensa sobre a pobreza Então cara Deus Ele se ofende Com quem oprime O pobre E tem vários Versículos na Bíblia Que mostram Que quem faz mal Para o pobre Faz mal para ele E quem trata bem Ao pobre Honra ao Senhor E ele será recompensado Então Na verdade Existe uma relação Que Deus Fala O princípio Que Deus criou Que é O cuidado Com o necessitado É como se fosse Um cuidado A Cristo Ele fala Quando você Deu Para um necessitado Quando você Ajudou Vestiu Um nu Quando você Deu comida Para um faminto Você fez Para mim Então Esse critério De colocar O cuidado Do pobre Como Talvez A principal Questão Para definir Quem é ovelha E quem é bode Para diferenciar O cristão Verdadeiro Do cristão Falso Mostra A importância Do pobre No coração De Deus Então Isso é uma coisa Muito séria Se a gente Acha que a pobreza É uma coisa normal E que faz parte Da sociedade Que tem que ter O livre mercado E todo mundo Trabalhar E quem ganhou Ganhou Quem perdeu Perdeu Se a gente Se a gente Pensa assim A gente Está deixando De ver Uma coisa Que Deus Está vendo E Deus Está considerando Bastante E aí Também tem o ponto Que fala em 1 João 3 Que é Como pode Alguém Que tem o amor De Deus Olhar Para alguém Que está Passando necessidade E não fazer nada Isso é muito desafiador Porque isso Envolve Não apenas Uma questão Filosófica Teológica Mas envolve A minha ação Diária E aí Que o bicho Pega Porque aí Eu costumo Falar isso Quando eu falo Sobre a questão De ajudar Mendigos Moradores de rua Você dá Ou não Aí entra Todo o dilema Por quê? Porque o cara E se ele estiver Usando para se viciar E dá Resolve ou não Porque não vai resolver O problema estrutural Aí surge toda Uma questão Que é Então como Que a gente Lida com isso Então eu acho Que está No momento Perfeito Para a gente Para a gente Ir para o Como lidar Porque eu acho Que a gente Já trouxe Muitos problemas E acho Que está bem claro Assim que Deus Ele se preocupa Com a questão Do próprio A gente tem Várias passagens A gente tem Miquéia 5 Que fala sobre Sobre Fazer justiça Ao oprimido Ao órfão A viúva Ao necessitado A gente tem Isaías 1 Isaías 1 É uma passagem É uma passagem É uma passagem Muito forte Que fala Tipo Cara Parem de fazer Assembleias Festas E reuniões Vai lá Vai lá Cuidar do necessitado A sua mão Está cheia de sangue De opressão Vai cuidar De quem está Precisando de ajuda Então eu acho Que isso está Bem estabelecido Na Bíblia A gente tem Muitos versículos A questão é Como que a gente Lida com essa Dinâmica Com essa lógica Então Eu vou sugerir Aqui E eu fiquei pensando O que falar Porque cada vez Eu gosto de falar Uma coisa nova E hoje eu pensei Numa pequena parábola Numa historinha Se vocês toparem Eu conto Opa Bora lá Legal Vocês fazem várias Parábolas No Instagram Do Efeito Trisma Então eu vou contar uma Pode ser que essa parábola Não seja uma resposta Perfeita Na verdade não vai ser É mais uma ilustração Mas vamos fazer Vamos supor Aqui Vamos criar Uma historinha Um universo Vamos supor Que existe uma tribo Que vive de pecuária Eles tem o gado Eles subsistem com isso Por muitos milhares de anos Eles não sabem Comer outra coisa Que não seja Os próprios frutos Ali da vaca Do boi Do gado E aí por alguma razão Esse gado todo morre E eles estão começando A ficar mal nutridos Porque eles não sabem Cozinhar planta Fazer outros tipos de alimentos E aí eu chego nesse lugar Do lado desse lugar Tem um rio Então vamos fazer A figura do peixe Dar o peixe E ensinar a pescar Então a primeira opção Que eu tenho É dar o peixe Para alguém Porque eles não sabem Pescar Eles nunca comeram peixe Não sabem o que é isso Como se alimentar Com peixe Então eu chego lá E dou o peixe Porque eles estão Passando fome Então essa é Uma primeira resposta De dar De uma forma Não vou resolver o problema Da fome deles Mas eu estou ajudando Imediatamente Aquele problema Aí vamos supor Que na verdade Quando eu dou o peixe Eu dou para o chefe Da tribo E ele distribui Só que vamos supor Que ele está distribuindo Isso de uma forma Desigual Ou seja Alguns estão comendo E outros não Então a segunda Resposta E não é apenas dar É dar com a razão Eu preciso Eu preciso calcular Raciocinar Uma forma de dar Que vai ajudar A todos E não que vai ser usado De uma forma desigual Ou de uma forma Para um propósito errado Vamos supor Que o chefe da tribo Pega Dos 50 peixes Que eu pesquei Para eles Ele pega 40 para ele E o resto Ele dá para os outros Então ele está Criando uma desigualdade Em cima dessa doação Então eu preciso pensar No que eu vou fazer Na próxima vez Para não perpetuar Essa desigualdade Ficou claro Tem duas opções Aqui iniciais Então vamos partir Para as outras duas Então a primeira foi Dar o peixe A segunda foi Saber dar o peixe A terceira é Ensinar a pescar Porque daí eu percebo Que na verdade Não adianta eu ficar dando E saber dar Mas eu preciso ensinar Eles a conseguirem Pescar o seu próprio peixe Para poder se alimentar No longo prazo Já que eles não tem Mais a pecuária Então essa é a terceira opção Eu vou lá Ensino a técnica Para eles Ensino como jogar A lança no rio Como pegar Tirar as espinhas Enfim Todo esse processo Só que isso também Não é suficiente Por quê? Porque tem pessoas Na comunidade Que estão Com problemas de saúde E de malnutrição Só comer Não vai ser suficiente Então uma outra opção É o viver em meio a eles Ajudar eles A terem uma vida saudável Comer coisas Saudáveis Conseguir se restituir E cuidar da sua própria saúde Então eu apresentei Quatro soluções Incompletas Mas que respondem Ao problema da tribo Que estava passando fome Agora vamos trazer isso Para a nossa realidade Se for um morador de rua A primeira opção que eu tenho É dar Eu dou Uma esmola para ele Eu dou um dinheiro para ele Cara Vai resolver Não vai Vai ajudar o cara Vai ajudar na hora Talvez ele esteja com fome E ajude ele Mas Jesus falou Para a gente Dar a tudo O que ele pedir Então vamos dar Essa é uma primeira opção Segunda opção É eu pensar Como que eu vou dar Então Não, eu não vou dar dinheiro Eu vou lá Comprar uma comida para ele Eu vou pensar Qualquer melhor forma E se eu vejo Se é uma criança Ou você está pedindo no metrô No metrô é ilegal Então eu não vou dar no metrô Eu vou dar em outro lugar Ou eu vou dar uma oferta Para uma ONG Em vez de dar na rua Você está calculando ali Para ver qual que é a melhor forma Terceiro Terceira possibilidade Em vez de dar para o cara lá Você pensa em criar uma ONG Ou você pensa em levar o cara Para um abrigo Transformar Que é ensinar a pescar Você transforma a realidade Você emprega o cara Você cria um sistema Que é mais justo E a quarta opção Que não é nenhuma dessas É ir E viver do lado desse cara E fazer um projeto Para estar com ele Para estar em meio aos pobres Para mudar a realidade dos pobres E estando junto com eles Com compaixão Então assim Dita a parábola E dita o exemplo prático Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso Porque isso tem muito a ver Com o que eu escrevi no livro A Economia do Enio Cara, legal Isso tira um... Confesso que tira um pouco de peso Das minhas costas No sentido assim de... Porque é exatamente isso Às vezes Tipo, você está... Até aqui nas minhas perguntas Eu tinha pensado assim Como lidar com aquele morador de rua Que pede dinheiro Ou como lidar... Até essa semana Eu tive uma ligação Onde ligou uma moça De telemarketing Dizendo assim Você gostaria de ajudar Crianças carentes Que estão precisando De cestas básicas? Só que assim Eu não conheço instituição Eu não conheço A pessoa está usando Tipo, eu sei que ela está usando Do... Fazendo um apelo emocional Para me conquistar E fazer o doar Mas eu não sei se... Nem sei se é golpe Tipo assim... Como que eu lido E encaro com isso? Então, quando você fala Essas possibilidades Me dá uma certa leveza De... De existem maneiras de ajudar Né? Não sei... Eu vou muito na sua linha, Lucas Eu acho que Essas quatro soluções aí Elas até... Elas fogem muito das vezes Do reducionismo Que a gente tem mesmo De... A partir do meu próprio perfil A partir do meu próprio jeito De lidar com a situação Da minha própria resposta Às vezes É... Emocional Ou até Com elementos de racionalidade Que é a impressão do momento Do jeito que eu leio Algumas situações Eu... Eu trato uma dessas soluções Como a solução E eu acho que Elas vão se complementando Né? Vão criando esse... É... Um caminho mais... Mais sólido Para tudo isso Eu acho muito legal E até dentro dessa perspectiva De... De transformação E... Pelos comentários que você fez, Matheus Sobre a questão das estruturas iníquas E esse mundo tem vários sistemas Que... É... E tal... Considerando tudo isso Essas quatro soluções Melhor dizendo É... Eu apresento no livro Esses quatro perfis Que é o doador O moderado O transformador E o abnegado Então são quatro perfis Em cima Dessas quatro respostas Cristãs Ao tema Da riqueza e da pobreza O perfil do transformador É aquele que está mais vinculado A mudanças sistêmicas E mudanças nesse mundo Porque outros... Outros cristãos Eles não necessariamente Se preocupam em mudar As estruturas da sociedade É... Por exemplo Se você fosse um... 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 O cristão Que cuidasse bem Dos seus escravos Né? Pronto Agora Se não surgisse uma cabeça De um transformador Pra ir lá Mudar a legislação Que foi o William Wilberforce Né? Ele foi lá Mudou a legislação do parlamento Pra abolir o tráfico negreiro E começar a gerar Toda uma questão quanto a isso Cara Talvez até hoje A gente tivesse escravos Né? Mesmo sendo cristãos Então Existem pessoas Que tem um perfil De serem Game changers Né? Que mudam o jogo Aquele cara que entra no segundo tempo E muda a dinâmica do jogo Então Essas pessoas Elas têm essa vocação Agora Uma coisa que Que eu identifiquei Há um tempo E é uma coisa que me incomoda muito É que existe Também Principalmente A questão da missão integral E gente desse lado Dessa vertente do cristianismo Que fala que Esse é o caminho E eu E eu não concordo Que esse é o caminho Eu acredito que esse é um caminho Né? Esse é um caminho necessário Mas nem todos vão ser transformadores Nem todos vão Estar lá mudando Esses sistemas Iníquos da sociedade Então, enfim Dito isso Que isso é um perfil É um chamado É um caminho Eu acredito que Dentro dessa lógica De transformação A gente Tem muitos exemplos Bíblicos Que mostram Que nós temos sim Que se preocupar Com as questões desse mundo Então A gente tem o exemplo De Esther Esther Ela foi fundamental Para impedir um genocídio Dos judeus Imagina se você tivesse Uma pessoa como Esther No governo de Ruanda Em 94 Onde teve um genocídio Que morreram um milhão de pessoas Se você tivesse uma pessoa lá Para defender os Tutsis Você não teria tido um genocídio Ou seja Existem pessoas Que tem Papéis importantes José ou Daniel São outros exemplos Para transformar sistemas Em estruturas de poder Estar em posição de relevância E mudar leis Mudar regras E aí o que eu costumo dizer Esse exemplo da tribo Eu criei hoje Mas o que eu até escrevi no livro É o não apenas Dar o peixe E nem ensinar a pescar Mas limpar o rio Para ter mais peixe Então acho que esse é o Isso é mudar a regra do jogo É você pensar Em como trazer O reino dos céus Que é um reino justo Que é o reino de igualdade Que é um reino Que não tem grego Não tem judeu Não tem homem Não tem mulher Todos são um Todos são o mesmo E trazer isso Para os sistemas Dessa terra Esse é o desafio Esse é o desafio Porque tem um choque natural Porque essa terra É complexa E tem muita maldade Tem a ambição dos homens Mas eu acho que Esse é um desafio Para pessoas específicas Que tem esse chamado De lutarem Por essas transformações Sistêmicas Tipo Martin Luther King Essas pessoas assim Cara Isso me vem Uma pergunta Uma pergunta bem honesta É porque eu vejo Os quatro perfis E eu tento me encaixar Nons dele Em algum desses perfis E aí ao mesmo tempo Eu tento Na minha mente Eu meio que Me omito dos outros Assim sabe Penso assim Ah eu sou esse Então eu não preciso Mudar o mundo Não preciso Não mudar o mundo Que a gente já falou disso Mas eu não preciso Me posicionar Contra esse sistema Que eu estou vendo aqui Como você O que você responderia Para uma pessoa Que ouve esses quatro perfis E fala assim Ah eu sou um E aí de repente Ela tenta se anular Em relação aos outros Ou as necessidades Que aparecem Que às vezes até Deus chamando ela Sabe Sim Cara Eu acho que algumas coisas Sobre perfis Perfis não são absolutos Eu digo logo Na introdução do livro Que esse livro É um guarda-chuva É uma resposta incompleta Já para eu pensar Que o guarda-chuva Foi uma invenção Feita centenas de anos atrás E ninguém achou Uma coisa melhor Do que o guarda-chuva É porque ele é prático Só que ele não é perfeito Você sempre mole o pé Com o guarda-chuva Então Não é uma resposta completa E você pode também Ter perfis diferentes Ao longo da sua vida E também pode ter Uma mistura de perfis A questão dos perfis Ela ajuda Principalmente Em mostrar Para você Que existem Diferentes respostas Que não a sua Que também são bíblicas Então eu acho Que mais importante Até do que saber Qual é o seu perfil É saber que existem Outros perfis Que também são importantes Então Para isso Eu vou dar Alguns exemplos bíblicos Para a gente fundamentar Essa resposta O exemplo de Joana Em Lucas 8.3 Joana foi uma discípula De Jesus A gente tem esse conceito Que todos os discípulos Abriram mão de tudo E seguiram a ele Mas não foi o caso Em Lucas 8.3 Fala que Algumas mulheres Como Joana Susana Maria Ajudavam a sustentar Jesus com seus bens Então elas tinham bens E doavam Para o ministério De Jesus Joana era esposa Do administrador Da casa de Herodes Ou seja Ela vivia Na classe alta E com os recursos dela Que ironicamente Vinham do próprio Herodes Ela ajudava O ministério de Jesus Ou seja Ela cumpriu Uma função Muito importante Que era Dar dinheiro Para Jesus comer Ele não multiplicava O pão todos os dias Quando ele foi falar Com a mulher samaritana No poço Os discípulos Foram para a cidade Comprar comida Então com que dinheiro Eles foram Com dinheiro De quem estava Na manutenção Do ministério deles Tipo Joana Então existem pessoas A Joana não estava Indo com Jesus Curando os enfermos Será que ela não teve Essa crise Poxa eu não estou lá Mas assim Acho que o que isso Revela para nós É que o corpo de Cristo É o que faz a diferença Na terra Não sou eu individualmente Como a gente tem Essa visão individualista A gente quer ser tudo Ou a gente quer Que o nosso Seja o principal Porque senão A gente não encontra Justificativa Para dizer o porquê Que a gente é assim Então assim Eu dei só o exemplo De Joana Mas tem vários outros Se for dar um outro O de Cornélio Cornélio Um centurião romano Cara Essa história é bizarra Porque ele É um império Opressor na Judéia Você tem vários discípulos Ali que estavam Acreditando que Jesus Ia libertar eles Dos romanos E aí o Cornélio É um centurião Que dá esmolas Para o povo E é generoso Com as pessoas De onde ele está E aí a Bíblia fala Que Deus viu as suas esmolas E se agradou delas E aí Pô cara É muito para questionar É tipo o cara Que vai dar a esmola ali Não faz mais nada E Deus se agrada Dessa pessoa Porque ele está Vindo o coração Então acho que Esses exemplos Líblicos Ajudam a desmistificar Um pouco Essa questão Que eu tenho Que mudar tudo E se eu não fizer Eu tenho culpa Sabe? Muito bom mesmo Eu estava pensando Juntando as coisas Que você falou Matheus E isso é muito legal Como você comentou Lá atrás Que na comunidade Nós encontramos respostas De como que A gente entende Essa solução Guarda-chuva Que não é completa Que de certa forma É temporária Mas como que Pela convivência Pela própria complexidade Dos dons Caminhando juntos Acaba que A pessoa que é mais Puxada para um perfil É mais puxada Para um tipo de solução Acaba encontrando A outra Vai construindo Algo maior Que vai mostrando A beleza do corpo de Cristo Inclusive Alcançando e trazendo O reino Como você está Bem falando Sobre O problema da pobreza Sobre o problema Da desigualdade Sobre a vida econômica Como um todo Com certeza, cara Eu tive uma conversa Com o Igor Miguel E é muito legal Quando eu comecei a falar isso Ele começou a dizer Da igreja dele E tem pessoas Que ajudam financeiramente Tem pessoas Que administram Esses recursos Tem pessoas Que vão fazer O projeto social E tem pessoas Que servem Então assim São diferentes encaixes Cada um com o seu espaço Cada um com o seu lugar E eu acho que Essa mensagem É muito importante Para você que está ouvindo De que Você tem um lugar No reino de Deus O grande banquete De Jesus É para todos É para todos Ninguém Está excluído dele Quando Jesus Conta a parábola Do grande banquete Ele fala Chama lá Os ricos Os amigos E esses rejeitam E aí ele fala Então vai lá E chama todo mundo Chama os pobres Chama os coxos Os mendigos Todo mundo Está bem-vindo No grande banquete Então não existe Ninguém pequeno No reino de Deus Eu acho que Esse é um conceito Muito transformador Não existe pequeno Porque também não existe grande Então eu acho que Quando a gente tem Essa perspectiva A gente para De se diminuir E a gente para De se aumentar A gente se vê Como parte de um todo Cara Muito legal Nem sei muito O que falar Adiante dessas coisas Até eu estava pensando Aqui Que Eu fico pensando Líderes e pastores Que estão ouvindo isso Talvez Ou jovem Enfim O nosso público Mas que quer trazer isso Esse senso Esses ensinamentos Dentro de um contexto De comunidade Assim sabe Um senso de comunidade O que você Falaria para essas pessoas Assim Eu quero que a minha comunidade Veja isso E viva isso O que eu faço Ah cara Leia o livro Não é brincadeira É Eu Cara É um grande desafio A prática São conceitos É Eu acredito Que ideias mudam o mundo Ideias são A faísca Mas o fogo Pega Quando você tem Pessoas colocando isso Na prática E testando as ideias Então O que eu Acho Que eu poderia Falar aqui É o seguinte Cara Esse tema Da riqueza e da pobreza É muito mais complexo Do que parece E a gente tem Muitos conceitos Já pré-determinados Na nossa cabeça Eu lembro de uma vez Com uma pessoa Muito próxima a minha Há alguns anos atrás Ainda quando eu estava Nessa crise Tentando entender E não tinha muitas respostas Ele falou assim E ele falou Cara Eu sei que você vai ser Muito bem sucedido Na sua vida E você vai ganhar muito dinheiro Eu falei Cara Não quero dinheiro Como assim não cara Você tem que aceitar As bênçãos de Deus Para a tua vida Se Deus está te abençoando Com o dinheiro Eu aceito Mas cara Eu realmente não quero Porque se eu tiver muito dinheiro Eu vou ter que saber lidar Com esse dinheiro Eu prefiro viver Uma vida simples de boa Não preciso de dinheiro Tanto dinheiro E aí ele ficou Inconformado comigo Ele falou Mas você não está aceitando Se Deus te der Então assim Para mim isso é um conceito Que é muito É muito Estabelecido na cabeça De pessoas E é difícil de quebrar A chavinha De que vai ter gente Que não vai ter dinheiro E não tem problema Não ter dinheiro Entendeu? Tipo assim Tem gente que vai ser chamado Para ir para o meio De um lugar mais simples E viver uma vida simples Nem todos vão viver Com muito dinheiro Nem todos são chamados Para prosperar Não Da mesma forma Que o oposto também serve Nem todos precisam Viver simples Alguns vão sim Viver com mais dinheiro Por quê? Essas pessoas Que têm mais dinheiro São chamadas Para serem generosos A Bíblia diz Quem tem o dom Da contribuição Que seja generoso E também fala sobre Segundo a Coríntios 8 Fala que as igrejas de Coríntios Seriam enriquecidas grandemente Para que possam Dar bastante Então Ou seja São diferentes possibilidades De chamados nessa área O primeiro passo É quebrar os estereótipos E começar a entender Que existem diferentes caminhos Isso é uma visão mais humilde É uma visão que É mais difícil Que é muito mais fácil Você ensinar Para a tua igreja Um caminho Ou você ensinar Que você é um cara Que tem que mudar o mundo Transformar a sociedade Cuidar do pobre Cara, é fácil falar isso Mas vai falar isso Para alguém que tem Um problema de saúde E não pode sair de casa Vai falar isso Para uma idosa Que não consegue andar E ir na rua Como que ela vai Mudar a vida do pobre Ela pode doar Mas aí é outro caminho Entendeu? Então assim Eu acho que é tirar Um pouco desse fardo E tentar ver As escrituras como um todo Tem muito versículo Fora de contexto Usado Nesse tema É um dos temas Que mais tem versículos Na Bíblia Para escrever o livro Eu li a Bíblia inteira Olhando com a lente Apenas da riqueza E da pobreza Para tentar Enxergar Todas as passagens possíveis Que falam sobre isso E trazer uma visão holística Da Bíblia Porque se você Até os próprios livros Da Bíblia Alguns têm uma visão Mais para um perfil Outros para o outro Por exemplo Provérbios Cara É sobre saber dar É sobre ter prudência Aí se você pega Os evangelhos É sobre abrir mão de tudo Deem tudo Aos pobres E tal Aí você pega O Velho Testamento Você vê uma visão Muito de prosperidade De ter recursos E abraão Ganhar muito dinheiro Para abençoar Todo mundo da Terra Então Você tem que ter Uma visão Bíblica Holística Para conseguir enxergar Que existem diferentes Propósitos E caminhos Na vida de pessoas É difícil Essa pergunta Cara Mas não sei Joguei umas ideias aí Não Muito bom A gente normalmente Quer respostas simples E é legal Que eu acho Que você está Em toda a sua postura Você está dizendo Não existem respostas simples E é mais complexo Uma outra pergunta O Dani Se você tiver pergunta Tem alguma aí Pode fazer Antes que o cara saia Não Não Eu só Reitero o que você falou Que eu admiro muito Essa questão De a gente Que o Matheus está trazendo Aqui De encarar um problema Complexo Dentro da sua complexidade De tentar trazer Soluções simplistas Tipo Faça isso Não faça isso Mas assim Há vários caminhos Que podem ser trilhados E dentro disso A gente vai lidando Com o problema Porque Não adianta a gente Tentar Entender algo Tão Relativo Contextual Quanto Pobreza e riqueza E desigualdade E trazer Fórmulas mágicas Não tem nada disso Até dentro Da própria narrativa bíblica Eu achei muito legal Isso de trazer Do livro E falar Que essa visão Holística da Bíblia De como Em várias situações Como que esse problema É tratado A partir de diferentes Refígios Diferentes lugares Eu acho muito interessante O problema complexo Traz respostas complexas Isso eu acho Muito legal Das conversas Tem alguns Verdadeiros absolutos Que eu acredito Um deles É sobre a verdadeira Riqueza Que Jesus fala Eu acredito E isso é baseado Nos livros Do Kierkegaard O filósofo Dinamarquês Eu gosto demais dele É um pouco complexo Mas quando você entende É legal E ele fala Sobre Que a verdadeira riqueza É poder ser misericordioso Isso é muito mais Importante Do que ter dinheiro Para dar É você ter misericórdia Para dar Então É que fala do amor A gente tem perfis A gente tem caminhos A gente tem diferentes opções Mas se a gente Não tem um coração Misericordioso Nada importa Não vai fazer diferença Seja o que for Que eu estou fazendo Não vai fazer diferença Mesmo que seja Mudar o sistema Porque Se eu mudar o sistema Sem amor Eu vou estar criando Um outro sistema opressor E aí É por isso que Essa essência Da misericórdia Da compaixão E do amor Ela é a maior riqueza Que pode existir Então aí A gente entra nos absolutos Que são os absolutos Da economia Do reino de Deus Por isso que eu chamo Isso Esse o nome do livro Por quê? Porque existem Princípios Do reino Que são inegociáveis Para o cristão Então O princípio Como eu falei Da misericórdia Do amor O princípio Da interioridade E da dependência Do Espírito Santo Eu não sou bom Por mim mesmo Eu não posso ser bom Por mim mesmo Senão eu prego O humanismo E não prego o cristianismo Então esse é Um outro princípio Que pra mim É indispensável Então Como eu falei O primeiro A misericórdia O segundo A interioridade Enfim E aí tem alguns outros Mas eu não vou falar tudo aqui Pra vocês também Se aprofundarem mais No assunto depois Mas O que eu estou querendo dizer É que existem Algumas questões Que todo cristão Precisa ter E isso vai se expressar Em diferentes opções Mas nem tudo E eu não posso usar A complexidade Pra relativizar Esses absolutos É complexo Sim Mas eu acredito Que existe Existem princípios Cristãos Que precisam Sempre estar No coração De um cristão E aí é claro Eu me identifico Mais com alguns princípios E menos com outros Eu preciso aprender Com quem é diferente De mim Vou dar um exemplo Eu estava lá Em Londres Fazendo mestrado Isso há alguns anos E um professor lá Que não é cristão Deu Falou que ele estava No Sudão do Sul Quando teve a Guerra Civil Fazendo um trabalho De uma consultoria De ajudar A organização internacional E ele falou Que as organizações Cristãs Estavam causando Problemas lá Porque era um país Muçulmano Então eles tinham Dificuldade de acesso Às comunidades E aí ele falou Que quem estava Fazendo a diferença Eram umas mulheres De coque A gente sabe Quem que são São essas pessoas Que vão lá Pro meio da comunidade Amam incondicionalmente E estão lá servindo Cara, aquilo Quebrou tanto Meu coração Porque eu estava Estudando Como mudar sistemas Como ter organizações Complexas E o cara Que é especialista Do assunto Do mestrado Da faculdade top Fala que as mulheres De coque Estão fazendo a diferença Então tipo assim É É quebrar os estereótipos E ver que se a gente Tem amor no coração Se a gente tem Misericórdia pra dar Se a gente depende Do Espírito Santo A gente vai encontrar Um caminho que é relevante Mas não tem como Padronizar E não tem como dizer Que tem o caminho Maior e absoluto Né E esse que eu acho Que é o erro Que a gente comete Que é muito comum Antes só de A gente acabar Eu queria Ouvir de você Talvez uma outra Pergunta A gente está Num país Muito político Assim Que a pobreza Se torna Assim Muito polarizada Desculpa Onde a pobreza Se torna Um termo político E que Outros sistemas Direita e esquerda Ficam Querendo lidar Com isso E cada um Trazendo pra si Querendo dizer Sobre isso E a gente fica Tentando se encaixar Em caixinhas Como um cristão Deveria Se encaixar Dentro desse sistema E Assim Dessas 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 polarizações E se posicionar Diante da pobreza E das coisas reais Que acontecem Na política No Brasil Mas sem Perder a linha Sem ir pro caminho Que não é o caminho Adquista Legal, cara Essa pergunta é muito boa E eu vou dar um exemplo aqui De uma mulher Que chama Florence Nightingale Foi uma enfermeira No século XIX E Hoje Quem é enfermeiro conhece ela Porque ela foi uma das Mulheres que iniciou Com esse conceito moderno De enfermagem E também de ajuda humanitária Porque ela foi pra guerra da Crimeia E lá Ela ajudava não apenas Os soldados Britânicos Mas também os soldados Do exército inimigo Então ela começou Com esse conceito De ajuda humanitária De É E é uma pessoa muito relevante E ela era cristã E ela responde Quando perguntam pra ela Como que você fez Tanta coisa Né Relevante E foi uma pessoa tão incrível E ela fala assim É Eu nunca dei uma desculpa Pra começar A fazer algo Eu quero trazer essa frase Pra essa pergunta sua Dizendo o seguinte Vamos parar de falar E vamos fazer Vamos parar de ficar brigando Por internet E vamos fazer algo Ajudar algumas pessoas É muito mais relevante Do que discutir Uma posição filosófica Política Na internet Então Eu digo isso pra mim mesmo Cara Eu digo isso pra mim mesmo Eu tenho buscado Fugir Fugir de Discussões tolas E genealogias Como o Paulo fala Fugir, cara Fugir disso Porque o que isso vai acrescentar Na minha vida O que isso vai mudar Na realidade de pessoas E na minha vida Então fugir um pouco Dessa polarização Dessas brigas Fazer alguma coisa Eu tenho certeza Que se você for Fazer alguma coisa Seu coração vai ser Muito edificado E a tua vida Vai ser impactada Porque quando a gente Faz algo A gente é muito Abençoado E muito Tocado por Deus Por poder ajudar alguém Ou fazer alguma coisa Então eu tô meio que escapando Da resposta da tua pergunta Mas é porque realmente Eu não tenho uma resposta Pra uma posição política Adequada Isso é o que eu tenho feito Sendo bem sincero aqui Talvez algumas pessoas Sejam chamadas Pra entrar nesse debate E encontrar respostas De um lado ou de outro Mas eu tenho visto Que é difícil esse caminho E mesmo eu tenho estudado Ciência política Eu não tenho vontade De entrar nele Porque pra mim Ele não tem dado fruto Ele tem dado mais problema Do que fruto Eu assim Se eu puder reforçar um ponto Cara Dessa questão da comunidade Esses quatro perfis Eles se complementam Pra formar Uma comunidade de pessoas Eu acho que esse É o principal ponto A gente tem muito risco De internalizar conceitos E falar Bom, então como é que eu faço Algo Pra ser melhor Isso é legal Isso é bom Mas a gente tem que lembrar Que a gente vive Numa sociedade individualista E Hoje eu tenho filhos Eu sei que o mundo Não vira em torno de mim Longe disso E eu acho que a gente Precisa ter mais esse conceito No nosso cristianismo Mais um conceito De que eu sou Uma pequena parte Uma pequena gota No oceano De Deus Do reino de Deus Isso é muito mais relevante Do que ser o grande eu Eu sou o cara Que alcancei coisas Infelizmente A gente tem muita gente Falando isso Até pro marketing Tudo assim Você tem o direito Você tem o poder Você tem Cara, tem mesmo Legal, vai lá Mas assim Eu sou pequeno Eu sou pequeno Eu sou grande Sabe quando? Quando eu me junto A caras que nem vocês Entendeu? Quando a gente tá junto aqui A gente tá revelando Algo que é maior Do que nós mesmos Mas quando eu tô sozinho Querendo vender o meu peixe ali Fazendo as coisas É só eu Então eu acho que eu Tenho muita fé nessa pegada De revelar o reino Que é o reino Que é invisível Que é eterno E que está entre nós Assim, primeiro falando lá Da questão da política Né, mano Eu acho que É muito isso O evangelho é muito mais profundo Que essas ideologias E tal E é muito bom Que a gente Não sei Sua opinião sobre Mas minha opinião É que a gente Não se encaixa Assim Que a gente Parta do Claro, a gente vai Ter uma visão Que talvez se assemelha Mais com uma visão Ou com outra Mas assim O foco no evangelho E nos valores do reino E isso Perpassa algumas Em alguns pontos Enfim, mas É o que realmente Vai falar o coração humano E quanto ao que você Falou da comunidade Mano Eu tô no seminário agora Né, acabando assim E esse sentimento Da relevância De querer fazer E ser E impactar o mundo Tipo Isso ecoa No meu coração E eu oro sobre isso Eu reflito E muito Gosto muito do Ziel também Você falou do Ziel Cara Ele fala muito Citando até o Eugênio Sobre uma obediência Uma obediência Sempre numa mesma direção Né, que é Essa é a vida E eu acho que é muito isso Esse sentimento individualista Eu me pego nele Todo tempo Assim, muitas vezes Querendo ser alguém Relevante Querendo impactar E aí você vai percebendo isso Principalmente com a igreja local E quando você se envolve Na ordinariedade Da vida comum De família De igreja Você não faz sozinho Você precisa dos outros E você também É onde o reino acontece É na comunidade Então, muito bom Isso que você falou Eu sou muito dessa Dessa linha aí Que você tava falando Que a gente tem que entender Nessas disputas Assim, eu acho legal E tudo mais Que o cristão tenha Toda essa inserção No debate público-político Né Tem as posições E tudo Mas esse sentimento De inadequação Que o Pelo Goraro Falou Eu acho que tem que ser A tônica Sabe? De não De não acabar comprando A caixa toda De entender Essa prioridade Mesmo Da visão Do reino De trazer a visão Do reino Porque querendo ou não Se você compra A caixa toda Você compra a caixa Mais conservadora Vamos dizer assim Que é o campo Que eu mais me identifico Se eu compro a caixa toda Eu vou estar Necessariamente Ou ignorando Ou não levando em conta Até a própria diversidade De bons que Deus dá Né Eu vou focar muito Que nem você falou A questão de tudo De mercado E tudo mais Vou esquecer Tudo que envolve Essas dinâmicas Mais solidárias Da Bíblia Eu vou tratar Como se fosse uma coisa De segunda classe Tem que ensinar a pescar Tem que ensinar a pescar É uma pessoa que se vire Mas não E isso que eu tenho Até porque Atrapalhar no meu coração Muito, né Poxa, eu tenho Essas identificações Eu sou um cara Que gosta muito De estar enterado E tudo mais De ouvir De falar Mais ouvir Que falar Evidentemente Mas de ter Esse senso De adequação Olha Legal São ideias interessantes Tem um argumento Bom Esses debates Todos Sobre o modelo Econômico Inclusive É bom Mas eu não posso Comprar a caixa Toda Eu tenho que Ter esse Distanciamento E esse Eu confesso É o maior desafio Para mim E nesse sentido A conversa Foi muito boa O homem mesmo Falou muito Meu coração Que legal Cara Eu tive uma experiência Até coloquei Lá no Instagram Economia do Reino Que eu fui Fazer uma entrevista No Banco Mundial Lá em Washington E o Banco Mundial Cara Talvez seja a maior Instituição Para lidar Com o tema Da pobreza No mundo Junto com a ONU E lá no Saguão Na entrada Assim Do prédio O prédio É enorme Tinha lá Que o nosso sonho É acabar com a pobreza Isso é animal Cara Isso é assim É demais É uma visão Incrível Então você olha Aquilo Você fala Quero trabalhar aqui Que lugar incrível Só que aí Você começa A falar com as pessoas Você vai vendo Os problemas Você vai vendo Tem várias questões Então assim Cara Nenhuma organização Humana Nenhum sistema humano É capaz de revelar Os valores do reino de Deus De forma completa Por quê? Porque a gente Anseia Isso eu até coloquei Cara É para a chave de caminhão Eu coloquei no meu Instagram Do perfil de Instagram Por um bom tempo É A gente anseia Por uma cidade Cujo arquiteto É Deus É que tá em Hebreus 11 Falando É isso que Abraão fala lá Ele ansiava Por uma cidade Cujo arquiteto é Deus Se a gente ansiar Por a cidade aqui A gente vai perder A noção Da eternidade do reino A gente vai perder A noção Do reino de justiça Que vem com a segunda Vinda de Jesus Se a gente perde Essa noção A gente vira humanista De verdade A gente vai achar Que as funções São todas temporárias Presentes E firmadas no homem Quando que na verdade Jesus tá falando assim Eu vou vir aqui E vou restaurar Todas as coisas A resposta tá nele Não tá na gente Então até mesmo Esse individualismo Humanista Ele é uma forma De ir contra A salvação De Jesus Porque ele acha Que o homem Vai achar soluções Então Cara Assim pra mim Eu entendo muito O que você falou E eu também Eu estudei muito Sistemas econômicos Essas questões Fervem no meu coração Porque eu quero Achar formas melhores Pro ser humano viver Só que o meu coração Não tem que estar Aqui nesse mundo Meu coração tem que estar No reino eterno de Deus Que eu não sei como E nem quando vai vir Mas eu sei que vem Amém Eu sei que vem Eu sei que vem Eu sei que vem Eu sei que vem Bem pessoal é isso Essa foi a nossa conversa Com Matheus Ortega Nós esperamos que você Tenha se identificado Com esse papo Eu pessoalmente Fui muito abençoado E depois até que a gente Encerrou a gravação Do podcast A gente ainda conversou Um pouco na ligação E nós oramos E a nossa oração Foi para que o reino De Deus viesse Sobre as nossas vidas Sobre a nossa cidade Sobre o nosso país E nós esperamos Que essa seja A sua oração também Um anseio Pelo reino de Deus Esse reino Onde não haverá Mais pobreza Não haverá mais dor Nem choro Nem sofrimento Essa cidade eterna Cujo arquiteto É o próprio Deus O que esse seja O seu anseio também Para saberem mais Sobre o trabalho Do Matheus Sigam lá O Economia do Reino No Instagram Também leiam O livro dele Que foi lançado Pela Thomas Nelson Com o mesmo título Economia do Reino E muito obrigado Por estarem acompanhando O trabalho do Prisma Ouvirem mais esse podcast Ajudem a gente Divulgando Compartilhando E seguindo a gente Nas redes sociais Você também pode ajudar O Prisma A continuar sendo gratuito E alcançando ainda mais pessoas Se tornando um dos nossos Mantenedores Então Quero aproveitar Até e agradecer Alguns desses mantenedores Que tem contribuído E sido tão generosos E ajudado esse projeto A continuar sendo gratuito E alcançar ainda mais pessoas Um agradecimento especial Para o Felipe Sáliba Para a Elaine Leal Para o Denilson Para a Beatriz Duarte Para o Felipe Cunha E para o Guilherme Schultz Um grande abraço Para vocês E que Deus continue Abençoando a vida de vocês E é isso pessoal Ficamos por aqui Até a próxima Deus abençoe